Na época dos descobrimentos, em torno de 1500, o povo europeu teve contato com a beleza dos trópicos, com a exuberância dos trópicos, com os bichos exóticos, as plantas raras, diferentes, que eles nunca tinham visto antes. Mas eles não pensaram em trazer muita coisa para a Europa em matéria de produto da natureza, como animais ou plantas. Eles queriam mesmo, era ouro, pedra preciosa, especiaria, era riqueza em geral. Posteriormente, eles começaram a navegar pela África, toda a América do Sul, Ásia, e começaram a tentar trazer alguma coisa. Tentaram trazer algumas orquídeas, em 1700, mais ou menos, mas morria tudo. Aqueles navios eram muito lentos, muito abafados, muito espremidos. Eles não conseguiam que as plantas sobrevivessem à jornada de meses entre o Novo Mundo e a Europa. Arara, essas coisas, nem pensar, morria mesmo. Palmeira, eles não conseguiam. Posteriormente, já na época vitoriana, com esse tipo de navio mais moderno, movido por vela e também a vapor, aí eles começaram a tentar trazer as orquídeas. Aí sim, começaram a vir as orquídeas sem raiz, dentro de caixas, engradados, que eles iam regando. Tinha uma perda muito grande, mas alguma coisa conseguiu chegar até a Europa. Bom, aí começaram a aparecer, então, os cultivadores de orquídea, que compravam essas orquídeas maravilhosas vindas da América do Sul, e começaram a cultivar, e elas iam florindo, e eles faziam gravuras. Como, por exemplo, essa catea gasqueliana, nativa da Venezuela, uma maravilha de orquídea. Para eles, que nunca tinham visto uma flor desse jeito, tão grande, tão colorida, tão bonita, era algo espetacular. E eles faziam essas gravuras, junto com beija-flores, está vendo? Que também eram produtos da natureza, as raridades, as joias da natureza. Aqui também é uma catleia ludemaniana, nativa da Venezuela, e o beija-flor à direita embaixo, esse aqui com o rabo comprido, é um safo espaganura. É um cometa safo, um dos beija-flores mais lindos do mundo, nativo da região entre Argentina e Bolívia. A catleia doviana também era outra, que era uma das preferidas, porque a cor amarela sempre foi muito rara em orquídea. Ela é nativa da Costa Rica até a Colômbia. Aqui vocês veem uma catleia mossi, também nativa da Venezuela, com um beija-flor do lado. E isso mostra mais ou menos o que eles achavam, de onde elas vinham, essas florestas dos trópicos, essa maravilha tropical. As orquídeas eram embarcadas em gradados de madeira, tipo uma treliça, assim. Ficavam lá com raiz nua e chegavam no porto e começavam a ser descarregadas aquelas caixas grandes. Eles iam regando elas no convés por fora, e umas empilhadas em cima da outra, e o que sobrevivia, era muito pouco, eles tentavam salvar e cultivar. Os navios que paravam longe, as orquídeas saíam e eram trazidas por essas barcaças até o cais. No cais, então, elas eram embarcadas nessas charretes, nessas carroças aqui, e eram levadas, então, até as estufas. Aqui vocês veem, por exemplo, eles descarregavam tudo debaixo dessas tendas, iam colocando nas carroças, e então elas eram levadas para as estufas ou para os jardins botânicos do lugar. Aqui, por exemplo, é uma estufa do Jardim Botânico, de Londres, e você vê que era pública, o pessoal andava lá por dentro. Eles não costumavam ter estufa só de orquídea, era tudo misturado com plantas tropicais. E aqui vocês veem uma trepadeira, que é a baunilha. Aqui é uma baunilha plantada, uma orquídea, plantada dentro dessa estufa, aberta ao público. Já existiam em Londres, grandes comerciantes de planta, que importavam essas plantas do mundo novo, das florestas, mas tinham que manter em estufa, porque lá era muito frio, em inverno é neve. Então eles mantinham, essa por exemplo era do John Veit, a família Veit, que é uma baita de uma família que mexia com plantas de todos os tipos, não era só orquídea. E eles abasteciam todas as casas dos milionários, com palmeiras vindas do sul da Austrália, da África, da América, e também orquídeas e bromélias e coisas tropicais que eram mantidas em estufa. Essas estufas acabaram sendo destruídas durante a guerra. Esse é o John Veit, que é o fundador da empresa. Tinha o Sander, que era o concorrente dele, que tinha uma outra baita empresa. O Sander era só ligado em orquídea. O Veit já tinha um pouco de tudo, mas principalmente era orquídea. E eles iam entregando essas plantas para todos os grandes colecionadores. Depois que ele morreu, James Veit, o filho dele, passou então a tomar conta do negócio e viveu até 1924, quer dizer, o começo do século XX. Os compradores eram esses ricaços nobres, que tinham essas estufas grudadas na casa, aquecidas com vapor de água, que eram mantidas com caldeiras, aquecidas a lenha ou a óleo, e era muito caro manter uma estufa. Então era coisa de gente rica. Essas estufas grandes, assim, é porque eles plantavam palmeiras dentro, porque eles não tinham só orquídea, era tudo misturado. As famílias ricas, não precisava ser nobre, também tinham as suas estufas. Aqui vocês veem uma estufa colada na casa, que a pessoa de dentro da casa tinha acesso a ela, e essa estufa mantinha, então, a orquídea aquecida, porque na Europa é muito frio, e a orquídea não aguenta aquela temperatura. Mesmo gente de classe média, com estufas menores, como vocês podem ver aqui, eles também tinham lá a sua coleçãozinha de orquídea, coisa menor. Também com plantas tropicais, chifre de viado, bromélia, palmeirinha, essas coisas. Agora era caro manter estufa. Vocês podem ver que tinha que aquecer. Vocês estão vendo aqui o interior de uma estufa, e lá fora, uns pinheiros cobertos de neve. Enquanto aqui dentro tem que estar em torno de 20 graus, pelo menos, lá fora está menos 3, menos 4. Então, para manter isso, era preciso ter canos, que percorriam a estufa inteira com água quente. E essa água era aquecida fora, em caldeiras, que eram mantidas a óleo diesel, ou aquecidas a carvão, como faziam nos navios. Então, não era qualquer um que podia manter o ano inteiro, ou pelo menos na época do inverno, aquecido a uma estufa. Era caro manter isso. Quem não queria gastar mantendo uma estufa, mas gostava de orquídea ou planta tropical, eles tinham essas mini estufas, que eles chamavam de Wardian Case. Foi o Wardian que inventou. Era uma espécie de aquário, um aquário de planta. Elas tinham rodinha, eram postas no quintal durante o verão, fechadas de vidro, essa aqui não está fechada na lateral, mas a original era toda fechadinha. E eles aproveitavam, então, com ela, o aquecimento da casa, que tinha que ter para a família o aquecimento. Com isso, eles punham ela lá dentro, e o aquecimento da casa aquecia ela. Aqui embaixo eram mantidas umas bandejas com água, para poder evaporar e fazer aquela umidade do clima tropical, e ela era mantida ao lado de uma janela, para receber a luz do sol através do vidro da janela. Com isso, eles quebravam o galho, e quem gostava de orquídea, tinha nessas Wardian Case, que acabaram virando coisa muito chique na época, eles tinham suas coleçõezinhas. Eles tinham a ideia errada de que orquídea vivia no trópico, numa espécie de sauna, que aqui era úmido, sauna, abafado. Então, eles mantinham tudo fechado e apodrecia muito a orquídea. A orquídea aqui é lugar arejado, o oposto. As que vivem dentro de sauna são poucas, de floresta amazônica. Bom, algumas dessas estufas foram mantidas, restauradas, existem até hoje, como essa que pertenceu a Doris Duke, da família Duke, uma milionária, talvez a mulher mais rica do mundo na época, e hoje ela tem, hoje existe ali uma fundação que mantém o legado dela, nos Estados Unidos, perto de Nova York, na Duke Farm, e essa é uma estufa que foi mantida até hoje, como era na época. Aqui, por exemplo, é uma outra, que foi abandonada e virou ruína, porque a estufa era um elefante branco, um baita de uma estufa dessa, para poder caber uma palmeira aqui dentro, as orquídeas ficavam aqui embaixo, e era toda de vidro, e o vidro quebrava, uma chuva de pedra quebrava tudo. É um problema, porque tinha que correr para repor, se não entrava o frio, matava as plantas. Então, hoje em dia, é uma trabalheira manter uma coisa dessa. Então, muitas foram abandonadas e viraram essa ruína, que vocês estão vendo na foto aqui. As estufas mais modernas, elas são menores, são mais especializadas aqui, por exemplo, é só orquídea, eles mantêm as equipes de umidade em cima de bandejas com pedrinha e água, e as outras, lugares mais secos, em cima de bancadas. O teto é de polipropileno, não é mais vidro, é um plástico, e elas são menores, para poder ser mais prático de lidar, gastar menos energia para aquecer, não existem mais aqueles nobres bilionários hoje em dia. E esse cano que está vendo aqui, é por onde corre a água quente, que é espalhada depois em vários caninhos, que aquecem a estufa inteira. Como é aquecida essa água, hoje em dia, ainda é, pode ser por euticidade, mas ainda é com carvão, com madeira, são estufas antigas ainda essas, não são as mais modernas. Aqui você já vê uma estufa moderna, né? Você vê o polipropileno no teto, uma curva, ele faz curva, não é um plástico, então, diminui muito a quantidade de perfil de ferro, para poder fazer a curva e manter, ele aguenta ficar numa superfície grande, e o aquecimento, como você vê aqui à direita, é todo elétrico, então é prático, né? Não é tão complicado como antigamente, então ficou muito mais barato. As pessoas podem ter, hoje em dia, estufas assim, sem precisar ser um nobre ou um milionário, como naquela época. Até as estufas públicas hoje, como você vê aqui com Vitória Regia, de um jardim botânico, são menores, menos suntuosas, porque estão voltadas para a praticidade, em vez do luxo e da riqueza, que simbolizava, na época, você ter planta tropical, num clima europeu, né? Mas, voltando àquela época, eles tinham, se vocês verem, uma grande quantidade de orquídea, no século XIX, vamos dizer, no início. Mas era tudo espécie, aí não tem híbrido. Porque eles não sabiam semear, não sabiam fazer cápsula, não sabiam como é que nascia a cápsula da orquídea. Então, tudo que eles tinham, eram essas orquídeas que estão aí, vindas de navio, lá da Ásia, ou da África, ou principalmente da América do Sul, como todas aí, a maioria daí, eles tinham experiência em se cultivar, mas não sabiam, não sabiam como semear essas orquídeas. Então, como é que fazia para vender, para propagar? Só através de divisão. Então, a planta crescia, era dividida, e assim ia. Eles faziam só por divisão, porque nunca ninguém tinha conseguido semear essas orquídeas. dentro das estufas do veite, tinha um jardineiro-chefe que cuidava das orquídeas, chamado John Domini. E ele era muito curioso, era um cara empreendedor, ele não se conformava em não conseguir tirar a semente de orquídea. Ele ficava lá zanzando pela estufa, tentando ver, elas davam flor, todas as plantas lá davam flor, mas orquídea que é bom, nada de semente, enquanto as outras que davam flor, davam semente, menos as orquídeas. Então ele ficou sempre, sempre em dúvida. Então o que que fez o John Domini, que é esse aí? Ele estava com várias calantes em flor. A calante é uma orquídea terrestre, e por ser terrestre, era fácil de cultivar na época, quando eles tinham dificuldade de conseguir os substratos que a gente tem hoje em dia aqui nos trópicos. E ela entra em dormência, aqui ó. A calante, ela é uma orquídea que entra, o bulbo fica seco e entra em dormência. Então você transportar ela da Ásia para a Europa, nessa época de dormência, era fácil, ela não morria, podia encher um caixote de bulbo. Então ela acabou sendo, na época, a orquídea mais comum no mundo em cultivo. acalante, século XIX. Mas, como sempre, nada de sair semente. Então ele chamou um amigo dele, chamado John Harris, que era um médico, e versado em natureza, era meio naturalista. Perguntou, escuta, como é que, por que elas dão flor e não dão semente? Aí o John Harris falou para ele que como elas viviam fechadas na estufa de vidro, não tinha como a abelha entrar lá e polinizar a flor, porque era tudo fechado, principalmente aquelas que davam flor no inverno, aí que não saía mesmo. E mesmo que a abelha entrasse, era um polinizador que não era asiático, era europeu. Então não tinha as abelhas da Ásia que estavam acostumadas com a calante. Então a única maneira que tinha era ou vou pôr para fora para tentar ver se uma abelha europeia polinizava a orquídea, ou então fazer polinização manual. Hoje em dia as pessoas tiram as orquídeas da estufa quando elas dão flor e mantém ao ar livre quando acontece de dar flor no verão, porque a orquídea que dá flor no inverno não pode sair da estufa nunca. Aí pode ser que uma abelha vá lá, mas naquela época eles não tiravam. elas ficavam o tempo inteiro dentro da estufa de vidro e a abelha não tinha como atravessar para entrar lá dentro e polinizar. A não ser que abrisse uma janelinha, mesmo assim eram abelhas europeias que não reconheciam as orquídeas. Então o John Harris ensinou a polinização manual, que vocês já sabem como é, porque eu mostrei em vídeo anterior, para o Domine para ele tentar polinizar a orquídea. Então aqui como vocês veem a flor é diferente de uma catleia, mas a estrutura é a mesma. Está aqui a coluna, olha o meu mouse, aqui esse branquinho é o dentinho de coelho que é a antera, embaixo da antera estão as polinas e lá dentro está o estigma, que é a parte feminina da flor. Então o que fez o John Harris? Ele falou, olha, pega de outra, calante, não usa a mesa para não enfraquecer, pega de uma e põe na outra e tenta ver se nasce alguma coisa. então foi o que fez o Domine, ele pegou de uma calante de outra espécie, tirou a polina e colocou na dele, cruzou duas calantes de espécies diferentes. Quando, passado um tempo, murchou a flor e nasceu uma cápsula. Foi o primeiro híbrido feito na história, calante Furcata com calante Mazurca, Furcata era o pai. Então ele ficou super empolgado, imagina, primeira vez na história, 1853, que começou a surgir então a cápsula com a primeira orquídea híbrida nascida na história do mundo. Aí as cápsulas foram amadurecendo e quando elas ficaram maduras começaram a rachar. Então marronzinhos começando a rachar aqui, você já vê, começou essa época de rachar, então estava na hora de ele olhar o que tinha dentro. Então com todo cuidado ele abriu a cápsula e falou, vou ver como é que são as sementes. E tomou um susto, porque ele viu um pozinho lá dentro. Ele falou, nossa, como são pequenas sementes de orquídea, como é que isso vai nascer, de onde ele vai pegar alimento, como é que vai fazer isso aqui? Ele não imaginou que fosse assim, achou que fosse um grão de arroz, um feijãozinho. Então o que ele fez? Ele tentou semear de tudo que era jeito possível que ele tinha lá. Como era uma empresa muito grande de plantas em geral, eles tinham vários tipos de substrato. Então a primeira coisa que ele fez foi pegar areia, colocou numa assadeira, areia úmida, jogou as sementes por cima, tampou com uma lâmina de vidro, como faziam todo mundo na época, para ver se nascia alguma coisa. não contente, como eram muitas sementes, ele catou um pouquinho de semente e colocou no húmus que ele tinha lá também, jogou lá um pouquinho em cima de uma bandeja com húmus, para ver se também nascia alguma coisa. Tentou também a terra vegetal, que era outro substrato que ele tinha lá, para ver, colocou um pouco e também não esqueceu de tentar o esfagno, que ele tinha lá também, guardado, porque tinha muito cílim de filhote de planta, que nascia bem no esfagno. Então, ele plantou também no esfagno. Não contente, ele ainda tinha um pouco de musgo vivo, e achou bom alasar no trópico, crescer no meio do musgo, naquela umidade, naquela sauna, e jogou as sementes também no musgo vivo, para ver se nascia. Aproveitou, também tinha lá madeira, jogou um pouquinho nas frestas da madeira, e tinha um pouco de casca de curtíssima, essa casca de corticeira, jogou lá também para ver se nascia alguma coisa. Por último, ele pegou um substrato caro, que vinha dos Estados Unidos, parece muito com o nosso chachim, que é a osmunda, que é a raiz de uma samambaia parecida com o chachim, que dá no brejo. Então, ela cobre o brejo com essa raiz, então é mais fácil de extrair, porque você não precisa matar a planta-mãe. Você vai tirando a raiz dentro do brejo, e eles fazem essas placas e mandam dos Estados Unidos para a Europa, sem problema, e ele plantou, então, a semente em cima da osmunda. Esperou, 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 e nada. não nasceu nenhuma semente em lugar nenhum. Ele estava desanimado, não sabia o que fazer, até que, de repente, ele pegou e viu que no pé da calante, no caso, essa minha aqui tem um pouco de quenga de coco, mas, na verdade, a dele era só a terra, aquela calante plantada na terra. Ele viu que no meio ali das raízes, no meio do musgo, da terra onde estava plantada a planta dele, ele olhou bem e viu uma coisinha verde, foi lá olhar, viu de perto e pufti, estavam lá umas plantinhas germinando. Olhou com uma lente, olhando mais perto e viu, era mesmo o filhote de orquídea. Foi olhar de perto e viu, em volta das raízes da planta mãe, nasceram orquídeas. Da onde elas vieram? Da cápsula em cima. Quando a cápsula rachou, algumas sementes escorreram pela rachadura da cápsula, e caíram no vaso da planta mãe que estava embaixo da cápsula. E aí, começou a nascer os filhotes. Ele ficou todo emocionado e correu chamar o patrão, o James Veidt. Ele falou, olha aqui, foi mostrar para ele, olha que maravilha essas sementes nascendo em volta da raiz. Ele olhou, olhou, viu que era mesmo filho daquela planta e viu que esse era o segredo, era plantar em volta da raiz. Então, ele falou para o Domini, olha, não conta para ninguém esse segredo, porque isso aqui vai ser o nosso segredo para reproduzir as plantas e vender e ganhar um baita lucro sem concorrência. Então, já foi formado, esses filhotinhos eram o primeiro híbrido artificial do mundo, já nascendo. quando os filhotinhos cresceram, ele, o Domini, com todo cuidado, tirou um por um do vaso e plantou de maneira independente, não todos, porque também foi com medo de perder, então deixou um pouco no vaso e um pouco ele plantou nos fagnum. E elas foram crescendo, foram nascendo num coletivo e assim foram seguindo, e foram germinando e ele conseguiu finalmente a resposta. e em 1856, três anos depois, a primeira delas floriu. Aí o James Veidt, ele falou, não, vamos fazer uma gravura disso aqui, para poder provar e poder registrar o nosso híbrido. Ele deu o nome de calante dominiana e ela era um cruzamento entre duas calantes espécies. A calante furcata, que foi o pai que deu as políneas e a calante mazuca, que foi a mãe que foi colocada da polínea no estigma da mãe e nasceu então esse filhote, essa planta híbrida, o primeiro híbrido da história. Aqui, vocês podem ver, é uma repetição moderna daquele híbrido do domine, a calante dominiana. Então, pegou-se uma calante furcata e cruzou-se com a mãe calante mazuca e está aí o híbrido, que é uma cópia do que foi feito pelo domine em 1853 e que floriu em 56. Então, o que acontece? Na época, o Veit pegou, quando estavam floridas as três, que é final de verão, começo de outono, e levou as três plantas para o John Lindley, que era o papa das orquídeas, o botânico que classificou a maioria das orquídeas. Ele pegou, então, e mostrou para o Lindley, lá no museu onde ele trabalhava, o pai, a mãe e o filho. Ele falou, olha o híbrido, daqui você pode ver pelos pais e filhos como você vai conseguir ver que eles são que é um híbrido filho desses dois. E não é um híbrido natural, não, porque isso aqui não vem importar da Ásia. Foi nascido no meu orquidário e mostrou o vaso, mostrou a planta, o Lindley, que era muito experiente e viu que realmente era o primeiro híbrido artificial da história. Aí, ele perguntou para o Veit, escuta, mas como é que você fez? E o Veit falou, ah, não sei, isso aqui é um segredo, não vou contar, aquela história, né? Então, o que acontece? por que elas nascem na raiz da mãe? Porque existe uma simbiose entre o fungo que tem na raiz e a semente. Essa simbiose desse fungo chamado micorrisa e a semente, eu vou explicar em detalhe no próximo vídeo para vocês. São duas partes, esse vídeo é a parte da história, a primeira parte é essa aqui, e a segunda é sobre por como a semente nasce em simbiose com a micorrisa. Todo animado, o Domine continuou lá com as criações dele, fazendo cruzamento, plantando na raiz e nascendo, e ele acabou fazendo o primeiro híbrido de catleia do mundo, que o Veit também deu para ele o nome de catleia dominiana. Ele pegou uma catleia máxima e cruzou com uma catleia intermédia em 1860. As duas dão flor na mesma época, ele tirou a polínia da, acho que da intermédia e pôs na máxima. E deu essa que está aí, que é a catleia dominiana. Então, a parte prática desse vídeo para vocês, além da história, é mostrar que vocês podem semear as suas orquídeas se você tiver uma cápsula, não quer levar para o laboratório, é amador, não quer ter trabalho de fazer em casa aqueles meios de cultura. Eu vou explicar tudo isso no próximo vídeo. Você quer só uma brincadeira, ver se nasce, você põe as sementes na mão e assopra na raiz. Coloca a semente na ponta do dedo, assopra em direção à raiz, mantém úmido e põe uma etiqueta para você saber o que você plantou.